Olá, queridos amigos, estamos de volta com o nosso Viver Bem Cristo, iniciando a nossa semana aqui, não é? No Viver Bem, nesta segunda-feira, conversando com o pastor Sérgio Alves. Tudo bem, pastor Sérgio? Uma boa noite a todos, tudo bem? Que Deus abençoe a nossa audiência aí, e os produtores do programa todos, que Deus sempre esteja nos inspirando aqui para levar os temas, os assuntos, assim, que sejam realmente proveitosos para fazer com que haja um crescimento espiritual na vida das pessoas, né? Que, por conseguinte, pode também nos ajudar muito para a equação das nossas dificuldades pessoais, internas também, como também as externas, porque hoje nós estamos cercados de problema, por dentro e por fora. Vivemos uma sociedade aí que tem uma característica apocalíptica, né? Estamos no final de uma era da graça, e as dificuldades são imensas. O desafio de viver hoje, como um ser humano. E eu tenho visto isso, porque há uns anos atrás, era bem mais fácil de viver do que agora. Com certeza. Então, a cada ano que passa, a situação fica cada vez mais difícil para o ser humano viver. Hoje, eu fico impressionado, nas redes sociais, o número de pessoas que, das duas da manhã até as cinco da manhã, procuram assuntos sobre depressão. É impressionante o número, né? Então, nesses, que a gente, marketing, né? Isso é um, a gente estuda ali para ver os livros que deve colocar ali, os assuntos, os conteúdos, né? É incrível de um número enorme de pessoas que não dormem à noite. Que estão ali à procura de uma solução para aquela vida horrível que eles estão passando. Cada vez mais, né? E é como o senhor disse, hoje existe uma grande pressão, né? Interno e externamente, né? Sobre o ser humano, né? Os conflitos internos, as pressões, depressões, ansiedade, medo, a dificuldade de enfrentamento diante de tantas coisas. E a pessoa começa a se questionar, né? Sobre tudo. E também, dentro deste contexto, pastor Sérgio, a gente vê, né? Lá em Provérbios diz que tudo sucede a todos. Mas, né, as pessoas muitas vezes questionam ou discutem a questão do destino, né? Então, eu queria lhe perguntar, né? Se o homem, quando nasce, já tem alguma predestinação? Ou o senhor acredita em destino? Olha, eu creio... Eu não vou dizer que acredito no destino. Acredito que Deus, para cada ser humano que envia para a Terra, tem um propósito com ele, original. Mas, nem sempre essas pessoas alcançam a experiência de concluir esse propósito. Inclusive, eu lembro de uma mensagem que tem aqui na igreja, que está na TV por assinatura, que é o poder do potencial. Hoje, ali eu digo, e é uma verdade, que esses dias, não, já faz anos que eu estava no cemitério e estava olhando aqueles túmulos todos, assim, né? Quantas pessoas foram enterradas ali? Isso que era cidade aqui, é pequena. Aí, eu fiquei pensando, quanta riqueza tem naquele lugar. Projetos que nunca aconteceram, indústrias que nunca se concretizaram, músicas que nunca foram gravadas. Olha só, que riqueza foi enterrado ali. Mentes brilhantes. Mentes cientistas que nunca chegaram a ter a chance e a oportunidade de chegar lá. É, pessoas inteligentíssimas, assim. Aí, eu fiquei pensando, aqui é o lugar mais rico da cidade, só que está enterrado tudo. Então, aquelas pessoas não cumpriram o propósito, porque não chegaram a tempo em Deus. Porque só há uma maneira do nosso destino, que eu chamo de propósito. O propósito é um plano de Deus para cada vida que nasce e que Deus tem um perfil determinado para aquela pessoa, para ser usado em determinada área da vida humana. Mas com o objetivo de edificar o reino de Deus para Deus, né? Viver para Deus. Porque não existe plano para as pessoas viverem para si mesmo. Isso não existe. E as pessoas acham que existe. O senhor se refere, desculpa a interrupção, né? Mas o senhor se refere a todas as pessoas que morreram e estão ali enterradas. Não, e até as que estão vivas e ainda também não atingiram e vão acabar lá. Porque todo mundo tem um número de dias para viver. Sim. Então, como eu posso concretizar o propósito que Deus destinou para mim? Só se eu conhecer Deus. Só se eu me unir a Ele. Só se eu tiver comunhão com Ele, intimidade com Ele. Caso contrário, eu vou me perder. Os meus dias vão se passar e eu vou viver só a dimensão da esfera natural, psicológica, humana, terrena. Que não vou chegar nunca a cumprir aquilo que Deus tem para mim. Porque a pessoa precisa entender, depois que a gente vê a palavra e o plano de Deus, que é o único que existe no universo, As pessoas que vivem distante de Deus, por opção, e por engano, e por ser ludibriadas. Mas Deus não tem plano para ninguém viver longe dEle. Principalmente o ser que Ele criou. Mas como nós temos livre arbítrio, pode-se passar uma vida toda aqui na Terra e eu não me inclinar para Deus e não conhecer o meu plano. De vida. O que Deus tem comigo? O que Ele deseja comigo? Por que Ele me mandou para cá? Sim. É aquele velho questionamento. De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos aqui? E dentro disso, tantos outros milhares de porquês, não é? Olha hoje como as pessoas têm insegurança e dúvida e medo. Por quê? Elas não têm mais confiança em si mesmas. Porque tudo o que elas tentaram, às vezes, virou em fracasso. E nem nas outras pessoas também, já não confiam mais, não é? Exato. Mas ainda tem pessoas que não conhecendo, porque depois dos 30 eu considero que mesmo a pessoa sem Deus, que não tem ainda Deus, como Senhor e Salvador, elas têm um toque da maturidade que está chegando, e elas começam a ver que a vida natural sem Deus não tem nenhum sentido. Elas começam a descobrir isso. Só que elas não sabem o que tem que buscar em Deus. E aí, então, segundo aquela palavra, aquela revelação de João 15, 16, que diz assim, que Jesus é que escolhe as pessoas para a igreja. E aí, envia os evangelistas para buscá-los, como servos. Então, já há uma definição, né? Deus já sabe aqueles que serão deles, que irão ser buscados para Ele. Deus se apresenta a todos, mas poucos os que se inclinam para Ele. Sim, todos são chamados. São chamados, poucos escolhidos. A Bíblia diz que, por exemplo, quando eu ouvi o evangelho, aos 20 anos, eu repugnei. Quando eu ouvi o evangelho aos 27 anos, eu não quis. Mas quando eu ouvi aos 36, eu quis. Então, olha que coisa interessante isso. A gente tem estágios de desenvolvimento natural também, em que as necessidades subjetivas começam a ser aguçadas dentro de nós. E nós queremos uma solução para o mal-estar que estamos sentindo. Por quê? Porque a gente viu que o natural não vai oferecer solução para a tua vida. Verdade. É, pastor, é muito verdadeiro e isso se comenta muito, né? Essa questão de se ter todas as coisas, mas as pessoas estarem muito conflituadas, perdendo o sentido da vida, como se diz, perdidas. E isso é em todas as esferas, em todas, digamos, as áreas da vida da pessoa, seja numa ou seja noutra. Às vezes está tudo bagunçado na vida da pessoa e não há uma solução, do ponto de vista natural, como o senhor disse, concreta. Então, essa percepção de que precisa algo mais, que busca algo mais, eu creio que está aí. Mas vamos fazer um intervalinho e daí nós já voltamos e continuamos a falar sobre esse assunto. Estamos de volta e o nosso assunto hoje é destino. Existe predestinação para as nossas vidas por parte de Deus? Nós já nascemos destinados a um futuro ou a outro? Ou podemos mudá-lo? São estas e outras questões que nós vimos falando há pouco, alguns aspectos mais pontuais que o pastor Sérgio está nos colocando e eu peço que ele continue, então, explicando um pouco mais para a gente. A questão do destino, assim, ó. Deus, quando envia uma pessoa para a Terra, tem um propósito genérico, que é uma destinação genérica para todos, que é salvar aquela alma, para ela ser eterna e imortal. Muitos hoje estão estudando para conseguir a imortalidade física, né? Isso não existe, nunca vai existir. Mas eu sei que cientistas são pagos por elites riquíssimas aí para descobrir a longevidade da vida, né? E isso não tem como a pessoa conquistar. Não tem porque isso está somente na mão de Deus. Há uma determinação de Deus para o limite de vida humana. E por outro lado, pastor, o senhor disse, né? Deus nos manda para cá, mas já sabendo que quer nos buscar de volta, né? Então as pessoas vão dizer, tá, mas então por que mandou para cá? Se é para a gente voltar para lá, né? Qual é o sentido disso? O sentido é que um ser que vive na esfera espiritual não tem alma, tem só espírito. Mas Deus quer um reino natural e aí precisa de almas. A alma é o meio de a pessoa se comunicar com a esfera espiritual, natural. Ele é uma pessoa, uma alma é uma pessoa, né? Então Deus precisa de servos que tenham almas. E essas almas têm que ser redimidas e precisam ser restauradas para estarem na presença de Deus eternamente. Então, o que acontece, você perguntou, tem como mudar a destinação? Todo ser que nasce tem livre-arbítrio, tem esse livre-arbítrio. Se uma pessoa nasceu para ser motorista de ônibus ou de caminhão, porque Deus tem essas linhas de perfis, né? Para cada um. Nem todos são médicos, nem todos são advogados. Então Deus faz com que os talentos naturais das pessoas estejam preenchendo a necessidade global da civilização, né? Então isso é arquitetado por Deus numa esfera muito elevada que nós não temos alcance, né? Então, todo mundo precisa de matadouro para comer o bife meio-dia, né? Todo mundo precisa de motorista de trem, de metrô, piloto de avião, enfim, as profissões, medicina, engenheiros. Então Deus faz com que venham pessoas com esses talentos. Mas muitas pessoas, por não terem as condições adequadas para descobrir o perfil da sua vida assim, dessa forma, porque estão distantes de Deus, acabam entrando em lugares que eles não têm chamado, que eles não têm talento, que eles não têm dom nenhum para aquilo e vão ser pessoas, assim, desfavorecidas aqui. Pessoas, assim, que vão passar muita dificuldade na terra porque não receberam esta orientação de Deus, né? Então hoje você olha, tem muitas favelas, tem muita gente embaixo dos viadutos morando, são pessoas que se perderam completamente, né? Não tiveram força e energia para vencer a si mesmo e dizer assim, nós estamos aqui e tem alguém que nos mandou para cá, tem alguém que governa a nossa vida, olha só o meu corpo humano, eu quero saber quem é esse cara. Falta muitas vezes o conhecimento e tal coisa. O conhecimento. Ser alcançado por alguém que tenha esse conhecimento para transmitir, não é? E é nesse aspecto, assim, ó, que a gente tem que entender uma coisa onde a igreja falhou como instituição divina nos últimos cem anos. Falhou. Porque deixou à mercê da educação secular toda a civilização. E parece que o conhecimento elevado de Deus ficou enclausurado dentro de quatro paredes com cem pessoas, com cinquenta pessoas, com vinte pessoas. E isso não se propagou para atingir e permear uma sociedade com conhecimento elevado divino. E esse é a causa dessas pessoas, então, sofrerem essas degradações na vida. de não ter essas oportunidades, de ter um nível de competição, a nível de exploração econômica, de subsistência, participação do consumo. Tudo ficou difícil. E isso também deu margem a que as pessoas buscassem Deus, talvez, através de muitas filosofias, não é? que são humanas, não é? Por causa desse fechamento da igreja. Essa busca por solução para as suas vidas fora de Deus é que provocou essa profusão de religiões que não nos levam para Deus, entende? A própria necessidade do homem, porque o homem é imediatista. Deus arruma a tua vida, mas tu tem que perseverar. E acompanhar, e andar com ele. Não é que nem você vai lá, numa religião tal, lá, você faz um trabalho, paga um X, eles matam lá um bicho, e o serviço está feito. Não, com Deus não existe esse caminho. O que existe é uma vida de comunhão com o teu Criador, que vai te esclarecer todas as coisas, e vai te direcionar para um sucesso de vida natural e espiritual. É, o serviço está feito, mas a eficácia, né? Eu acho talvez duvidosa, né? Talvez duvidosa é uma redundância, mas... Bem, pastor, nós já estamos aí quase encerrando, né? Eu teria ainda mais umas perguntas aqui a respeito dessa questão de destino, e de por que as pessoas às vezes saem fora daquilo que Deus havia planejado. Mas eu gostaria de pedir que o senhor deixasse aí sua mensagem final hoje, convidando já para, na próxima semana, nós daremos seguimento a esse assunto. Porque eu tenho certeza que ainda existem vários questionamentos aí. Com certeza, né? Eu agradeço a participação e deixo aí sempre o nosso convite a todas da nossa audiência, de que acompanhe aqui o desenvolvimento desses conteúdos, porque isso vai ser edificante para as suas vidas, né? Com certeza, eu já vi isso acontecer na vida de muitos e na minha. Então eu sei que funciona. Isso que eu indico. Amém? Deus abençoe a todos. E já tem mais experiência aí, né? Já pode auxiliar aí as outras pessoas a também buscarem aí o seu verdadeiro caminho e destino. Muito obrigada, pastor Sérgio, e até a próxima semana aí com vocês no nosso Viver Bem em Cristo. Até lá! Viver Bem em Cristo.